Olá amigos e amigas do campo e da cidade, o governador Ronaldo Caiado promoveu uma reunião virtual envolvendo os representantes das indústrias de laticínio e também dos produtores de leite de Goiás. O objetivo da reunião era fazer um acerto de contas entre os dois segmentos. Ao final da reunião, o presidente da FAEG, representante dos produtores de leite, falou sobre o resultado do encontro. Nós já vemos uma retomada, houve sim uma discussão muito profunda com a indústria, de que nós temos que ter uma relação mais harmônica, uma relação mais respeitosa entre os elos da cadeia produtiva e agora nós estamos aí, é claro, com preços já mostrando um aceno positivo, mas agora a gente precisa estar alerta para que não haja importações e acima de tudo, para que nós possamos estar harmonizando a cadeia produtiva do leite. O preço médio pago aos produtores de leite em Goiás, segundo o Centro de Pesquisas de Economia aplicada da USP, em São Paulo, foi de R$ 1,53. Esse preço médio foi pago no mês de junho passado. Final de mais uma edição no TVC no Campo. Vocês estão convidados para o próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.